O cartão amarelo para o Jefferson, e foi longe da área, o Jefferson Silva toma o seu cartão amarelo, ele tá brilhando ali, tá sendo expulso, tá sendo expulso o Jefferson Silva, o Havaí tem 10 homens, Sérgio Manuel bate direto, gol do Bragantino, Sérgio Manuel cobrando falta, 30 minutos desse primeiro tempo, você vê de novo, do Marcos Paulo, aí o Nego, entra na área, escapa do primeiro, rola a bola para o Moraday, gol, laço, Moraday número 5, aos 33 minutos, uma paulada, um foguete do Moraday. Danilo, já vai no Nunes, faz ali a proteção, toca a bola para o Malaquias, Malaquias brigou, voltou para o Nunes, gol! Aos 36 minutos desse primeiro tempo, Nunes se redimiu, centroavante. 3x0 o Bragantino, pode diminuir o Havaí, dá para a cobrança o Joelson, no centro do gol o Gilvan, Joelson, pé direito, paradinha, gol! Do Havaí, Joelson, batendo o pênalti, aos 29 minutos, foi esperto o Joelson, né? Ele deu uma paradinha antes, escolheu o canto, aonde ele olhou, ele bateu, goleiro num canto, bola no outro, aos 29 minutos, o Joelson diminui para o Havaí, agora 3x, Bragantino, um Havaí. Você viu ali a paradinha por todos os anos, e ele parou bem antes, né? Porque ele sabia que o... O Daíro com o Rafael, o Rafael ganha do primeiro, acha o espaço, arriscou de pé direito! GOOOOOOOL do Havaí! Aos 40 minutos do segundo tempo, você vê de novo por todos os ângulos, Rafael Costa, num erro da saída de bola do Cadu, Rafael Costa achou o espaço, bateu de pé direito no canto esquerdo do Gilvan, e diminui para o time do Havaí, 3x, Bragantino, 2x... E aí E aí ... Obrigado.